Hoje em dia, o cristianismo, parece que ele foi abordado de jargões, de formas estereótipas. E o cristianismo, para mim, é muito mais do que isso, é uma pessoa. A minha religião é uma pessoa, é Jesus Cristo. Se liga ao cristianismo, por um lado, a perda total e por outro lado, o ganho. Somos filhos do rei, que não é mentira, mas tem uma conotação de filho mimado. Eu fui procurar a minha realidade, quem era esse Jesus, o que eu tinha a ver com ele, e acabei fazendo outras coisas, que até não são muito legais. Então, para mim, hoje em dia, é real no sentido que eu sei o que eu não quero e eu sei o que eu quero. Eu acho que é a ver. Eu acho que é o que eu quero e eu sei o que eu quero. Tanto são os irmãos que, por aí, lutam por falar Na grande verdade, Cristo é real Que dão as suas vidas por Jesus e nada importa mais Do que o preço tão grande pago pra nos libertar Que o viver com Jesus Que o viver com Jesus Isto é real Não ter nada a perder Tudo por ganhar Som simples cristão Que aqui Luta por falar Pra quebrar as amarras Que me faz Que me fazem calar Que me fazem calar Peço pelas forças pra seguir Para continuar Por quebrar as amarras Porque em mim Não ter nada a perder Não ter nada a perder Não ter nada a perder Tudo por ganhar Tudo por ganhar Não ter nada a perder Não ter nada a perder Não ter nada a perder Mulled Fim 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 Fim